Eu saudori o nosso eu superior que nos reúne neste momento de aprendizados e saberes. Separe aí seu lápis e sua caneta e o bloquinho do Tamer, o bloco que você tem aí reservado para as nossas interações. Nós vamos falar hoje sobre crenças, ok? Que são elementos fundamentais quando a gente fala de mudança de comportamento. Acredite, você pode mudar. Este é o nosso tema. Eu vou começar com uma citação, uma dica do Tamer, que é como eu começo sempre. Abre aspas, a chave da mudança é questionar nossas crenças, valores e visão de mundo. Fecha aspas, repetindo, dica do Tamer. A chave da mudança é questionar nossas crenças, valores e visão de mundo. Então vamos lá, queridão e queridona. Comportamentos são sustentados por crenças. Mudanças também são sustentadas por crenças, ok? As pessoas em geral, os indivíduos em geral, acreditam que é mais fácil mudar comportamento do que mudar crenças, ok? É uma coisa muito curiosa para mim, porque eu costumo dizer o seguinte, quando você conhece as árvores pelo fruto, na verdade, você conhece a árvore pelos frutos. E quando você quer melhorar os frutos da árvore, você não pulveriza os frutos, você trata a árvore. Na verdade, se você quer frutos bons, você trata a árvore, você não trata o fruto. E às vezes, cara, além de tratar a árvore, você precisa tratar a terra onde a árvore está plantada, isto é. Você precisa tratar a ambiência onde esse sujeito está. E eu estou falando da família, eu estou falando do núcleo familiar, eu estou falando do núcleo social, cultural, especialmente o familiar. Então, às vezes, as crenças são essa estrutura, esse fundamento, são a árvore. Os frutos são o seu comportamento, ok? E é mais fácil mudar a crença do que mudar o comportamento. É só uma questão de você prestar atenção nas coisas que governam a sua vida. É só você prestar atenção nas coisas que você acredita. Mas há três crenças básicas que você precisa ter para mudar comportamentos, sem as quais a gente não consegue avançar. Então, você precisa acreditar, número um, que é possível. Número dois, que você é capaz. E número três, que você é merecedor. Eu vou dizer para você uma coisa importante. As pessoas, em geral, confundem impossível com improvável, ok, queridão e queridona? Uma coisa é a impossibilidade, ou a outra coisa é a probabilidade, ou falta de probabilidade. Por exemplo, a menos que nós estejamos falando de uma lei natural, de uma lei biológica, de uma lei qualquer, a menos que nós estejamos falando de pessoas que possuem prejuízo do seu aparelho psíquico, ou do seu corpo, pessoas com deficiências físicas, com deficiências mentais, deficiências cerebrais, a menos nessas circunstâncias, nós não podemos afirmar que uma coisa é impossível, ok? Então, claro, se o sujeito não tem braço, é impossível ele coçar as costas com o braço. Na verdade, não tem braço, porra, então isso é impossível, ok? É impossível também você pular de um prédio de dez andares e não cair, porque existe uma lei que é a lei da gravidade, ela vai te puxar para baixo, não é verdade? Agora, não necessariamente você vai morrer, você provavelmente vai morrer. Se você cai do décimo andar, cai do décimo quinto andar, cai do vigésimo andar, a probabilidade de você morrer é grande, mas não é impossível você sobreviver a uma queda do décimo, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quinto andares, como já aconteceu. Então, uma coisa é impossibilidade, outra coisa é falta de probabilidade. Uma coisa é o possível, outra coisa é o provável. A menos que nós estejamos falando disso, todas as coisas são possíveis. Bom, Tâmia, que absurdo. Sim, queridão, queridona. O máximo que pode acontecer, e é natural que aconteça, porque eu sou uma pessoa, você é outra pessoa, a minha realidade é uma, a sua realidade é outra, nós temos realidades de vida diferentes, então é natural que nós tenhamos caminhos diferentes para chegar no mesmo lugar, ok? Então, eu tenho, sempre tive, por exemplo, muita habilidade para falar. Então, eu era garoto, garoto, e as pessoas diziam, ah, esse menino vai ser advogado, porque eu falava, né? Tinha facilidade de me expressar, tinha facilidade de me comunicar. E desde muito cedo, quem me conhece sabe dessa história. Eu, aos 14 anos de idade, já era missionário, já saía falando, enfim, entregando o meu recado, dando o meu recado, então eu nasci com esse, digamos, dom natural da fala, da palavra, e por que eu acredito que nasci com esse dom da palavra? Porque a minha missão é dar um recado, né? Trazer luz, e eu faço isso através da minha fala. Mas, não significa que uma pessoa que não tenha naturalmente essa habilidade, não possa desenvolver, você compreende isso? Então, é perfeitamente possível que o sujeito desenvolva, adquira as minhas competências, dizendo que diz respeito à fala, aos conhecimentos que eu tenho, específicos da minha área, desde que seja importante para o sujeito, desde que o sujeito queira, porque ele vai pagar o preço de se qualificar, de desenvolver essas habilidades. Então, ou é impossível, ou ele se refere à contrariedade, à quebra, à transgressão de uma lei, de uma lei natural, aí é impossível, né? É impossível a um homem parir um filho, é impossível a um homem gerar um filho no seu ventre, porque naturalmente é impossível. Fora esses casos, queridão, queridona, todas as coisas são possíveis. Às vezes você está diante do improvável, não significa que seja impossível. E o improvável envolve também, outra dica que eu vou te dar, anota isso aí, cara. Essa questão da impossibilidade e da improbabilidade estão relacionadas a mudanças que envolvem outra pessoa. Então, por que que o Brasil não chega aonde a gente quer que chegue? Ontem eu assisti a uma reportagem, vocês talvez tenham tido acesso a isso, A Suíça, quando começou a quarentena, o lockdown, as pessoas em massa respeitaram o lockdown, inclusive as recomendações, aquilo que não era proibição, aquilo que não era determinação, era apenas uma recomendação, aquela sociedade respeitou. E a Suíça hoje está abrindo as suas portas, as suas fronteiras daqui a pouco, porque está tudo voltando ao normal. Por que que o Brasil não consegue? Porque a gente precisa que uma coletividade funcione de uma maneira específica. Acredite nas mesmas coisas, para que você tenha um resultado coletivo. E não é o que acontece. Então eu não posso garantir, se você me perguntar, Tamer, é possível o Brasil ser um país desenvolvido? Eu vou dizer, é possível. O que que precisa, Tamer? Precisa que o Brasil tenha pessoas desenvolvidas, porque enquanto nós formos um povo subdesenvolvido, nós teremos um país subdesenvolvido. E o que é que precisa para o Brasil, para o brasileiro ser um povo desenvolvido? Ser um povo de primeiro mundo. Crenças e valores de primeiro mundo. Crenças e valores de gente desenvolvida. Porque aí nós teremos comportamento de gente desenvolvida, de gente desenvolvida, e vamos levar esse país ao lugar onde a gente quer levar, ok? É possível, é provável? Não sei, queridão, queridona. Não sei. Sinceramente, não sei dizer isso para você. Em se tratando dessa gente aqui, que é gente difícil, cara. Que tem um... que falta a nós acreditar na coletividade, falta a nós acreditar que nós não estamos... Faltam muitas crenças para embasar comportamentos que transformem a sociedade brasileira. Então, quando eu digo que você precisa acreditar que é possível, é possível a você. Quando envolve uma segunda, uma terceira pessoa, pode ser possível, mas pode ser improvável, ok? que a outra pessoa precisa querer. Então, você quer muito namorar com alguém, está apaixonado por alguém, é possível, desde que a outra pessoa queira, né, queridão, queridona. Às vezes o outro está comprometido, está casado. É possível? É possível. É provável? É pouco provável. É pouco provável. Depende de uma série de outras circunstâncias, ok? Então, você precisa acreditar que é possível. Você precisa acreditar na mudança que você quer empreender. Se você começa, tira do seu discurso, tira da sua fala essa palavra impossível, ok? Se você começa desacreditando do processo de mudança, não há mudança. De novo, mudanças são sustentadas por crenças, assim como comportamentos são sustentados por crenças. Então, a primeira coisa que você precisa questionar, essa dica que eu já dei agora há pouco, é é impossível ou é improvável, ok? Se for impossível, desiste. Agora, o impossível está relacionado à transgressão de uma lei natural. Então, o perneta não vai correr uma maratona, ok? A menos que ele use ali um artifício, como acontece nos atletas paralímpicos, né, paralímpicos, sei lá. Mas aí o sujeito não tem perna mesmo. Agora, o cara que é perneta, o cara que é claudicante, dificilmente ele vai conseguir correr uma maratona. Porque não é possível, tá certo? Você não vai coçar as costas se você não tem mão, se você não tem braço. Então, fora isso, todas as coisas são possíveis. A pergunta que eu faço a você e que você precisa se fazer é se é possível a uma pessoa, por que é que não é possível para mim? A Penheli tem um princípio sensacional, que é o seguinte. É exatamente isso. Se é possível ao mundo, é possível para mim. Algumas pessoas ficam sacaneando. Porra, quer dizer que eu vou compor uma música... Qualquer pessoa é capaz de eu ler isso. De compor como o Beethoven compunha, cara, eu acredito que é perfeitamente capaz. Pode ser que o cara tenha que correr um percurso maior, né? Tenha que percorrer um percurso maior do que percorrer o Beethoven, que aos cinco anos de idade já compunha, porra. Tinha um talento natural para aquilo. Agora, isso não impede que qualquer pessoa com uma dose de esforço, de determinação, de comprometimento, atinja esse resultado. A menos que ela seja anormal, né? Porque o Beethoven, inclusive, enquanto surdo, ele foi ensurdecendo, ele conseguia compor. Então, se é possível a outra pessoa, é possível a você. Não há nada que impeça você a não ser acreditar nesta mudança, acreditar nesta possibilidade. Então, bota na sua cabeça. O mundo pode duvidar, ok? Há pessoas que sentem muita necessidade. Falamos eu e a Monique Fernandes aqui na mentoria de novo, em algum momento. O mundo pode duvidar de você, ok? É por isso que é perigoso você buscar a aprovação dos outros. O mundo pode duvidar das suas conquistas, da sua possibilidade, da sua competência. Você é que não pode. Você é que não pode desistir de você. Se há uma única pessoa que precisa acreditar no processo, é você, ok? E nós temos perfeitas condições de chegar aonde queremos chegar. A gente só precisa definir o lugar aonde a gente quer chegar. Que também falta as pessoas, eu já tenho dito isso aqui. Outra coisa é acreditar que você é capaz. Se você não acredita que é capaz, não tem mudança. Então, entenda uma coisa, queridão e queridona. As motivações do ser humano são duas, segundo Freud. Buscar prazer ou fugir da dor, ok? Em geral, quem não realiza, em geral, quem está plantado na zona de conforto, o sujeito plantado na zona de conforto é aquele que não realiza, ok? Então, ele está aqui numa situação psicogeográfica, que ele acredita que está confortável, não está porra nenhuma. Esse nome, aliás, zona de conforto, eu questiono bastante, aliás. Então, não tem nada de confortável aqui. E ele vai se mantendo, ou ela vai se mantendo aqui plantado. É uma região, de novo, psicogeográfica, da geografia da mente. E por que é confortável? Por que chamam de zona de conforto? Porque aqui o sujeito tem relativo controle do que está acontecendo. Aqui dentro, ele evita a dor de lidar com a mudança. Aqui dentro, ele evita a dor de ter que lidar com o novo. Porque lidar com o novo requer adaptação, requer adaptabilidade, requer flexibilidade. E, às vezes, o cara não tem isso na cabeça dele. Porque a flexibilidade é mental, queridão e queridona. A flexibilidade é de visão de mundo. A flexibilidade é de crenças. Qual é a bússola do ser humano? A sua visão de mundo. A sua visão de mundo é que vai controlar, vai nortear o seu comportamento no mundo. E o que é que sustenta a sua visão de mundo? As suas crenças e os seus valores. Então, se você acredita que é um merda, se você acredita que não é capaz, se você acredita... Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Por que eu estou dizendo que é mais fácil mudar crença do que mudar comportamento? Porque se você tiver um mínimo de atenção na maneira como você funciona, você vai se perceber tendo comportamentos que não são seus. Quem tem filhos, então, isso é batata. Se você tiver filho, muitas vezes, inúmeras vezes, quanto menos inconsciente você for, quanto menos experiente nos processos de autoconhecimento você for, mais você se perceberá repetindo os padrões dos seus pais com os seus filhos. Isto é, você vai se comportar com os seus filhos como os seus pais se comportavam com você. Os filhos modelam os pais, ok? Há um processo natural nas criaturas que é o processo de modelagem. O que é modelagem? Escolher um modelo e repetir o padrão do modelo. E nós fazemos isso com os nossos pais. Os filhos tendem a modelar o comportamento dos pais. Se você acredita, como eu estou lhe dizendo, que o comportamento é fundamentado, criado e sustentado por crenças e valores, se você repete comportamento de pai e mãe, esse comportamento está sustentado em crenças que são de pai e de mãe, cara. E você está repetindo o modelo. Se você é incapaz de questionar, você não está pensando, você está reproduzindo o modelo, meu filho. Se você é um sujeito que aceita aquilo como verdade, qualquer coisa como verdade, você não está pensando, você está reproduzindo modelos. Porque o ser humano é isso. A mente é um software que você programa, reprograma e desprograma. Então, uma vez na Universidade Cana do Mês, eu me lembro claramente disso, eu disse aos meus alunos, eu não me lembro por que razão, enfim, que nós nascemos zerados, ninguém nasce pronto, está certo? É claro que há toda uma carga de ancestralidade aí, há toda uma carga genética que precisa ser considerada, mas está provado cientificamente que o ambiente em que você está, por isso eu usei a metáfora da árvore na terra, de tratar a terra, está provado que o ambiente estarta, favorece ou desfavorece a manifestação de determinadas tendências genéticas. Então, o sujeito que tem tendência à violência, por exemplo, se é criado num ambiente de amor, num ambiente de compreensão, ele não vai disparar, ele não vai desenvolver essa tendência natural dele, ok? Porque o ambiente tem um impacto maior na formação do caráter da pessoa humana do que os seus genes e essas coisas, embora essas coisas tenham que ser consideradas. Então, nós estamos o tempo todo repetindo padrões e nós nascemos zerados, queridão e queridão. E aí a gente vai construindo a nossa visão, construindo o nosso modelo a partir da crença do outro, das crenças dos outros, e que nem sempre faz esse sentido para nós e a gente está repetindo aquele negócio. Outra crença que você tem que ter, antes de falar o que eu ia dizer agora, que você merece, então você precisa acreditar que é possível, que a mudança é possível, que você é capaz de fazer a mudança e que você é merecedor de produzir a mudança. Se você não é capaz de produzir determinada mudança porque te faltam informações, por exemplo, tá certo? Então o sujeito não é capaz de falar inglês agora porque ele não aprendeu a falar inglês, ok? Não é porque ele é retardado, não é porque... Por outra questão que não seja o seguinte, ele não teve acesso a esta, entre aspas, tecnologia. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar essa informação, tá certo? Não lhe falta capacidade, digamos, emocional e comportamental, lhe falta capacidade técnica, ele vai buscar. Mas para ir buscar, ele precisa se perceber merecedor. Crença sobre merecimento, queridão e queridona, tem a ver com baixa ou alta autoestima. Pessoas que não se consideram merecedoras têm problemas na sua autoestima. Eu vou falar uma coisa muito séria aqui, cara. E eu vou fazer um desafio a você. Eu não acredito em nada do que eu estou dizendo, ok? Questione. Questione. Se não fizer sentido para você o que eu estou dizendo, ignore. Vai pesquisar, vai procurar saber. Mas eu vou dizer aqui o que eu vou dizer. Então veja, crenças sobre merecimento vem de críticas recebidas na infância. Então problemas de autoestima advêm, em geral, de críticas recebidas na infância. Então a severidade de pai, de mãe, de padrasto, de madrasto, as pessoas de autoridade na sua vida, as pessoas com as quais você conviveu, que criaram você, isso vai gerando questões de autoestima. Como também crenças religiosas. Segura aí para não cair. Não sei como é que você vai lidar com isso, se não é problema seu ou não é meu. Isso é um questionamento que você... Essa história de que o homem é uma miserável criatura, eu sou um pecador, eu sou um miserável. Porra! Qual é a autoimagem que eu vou formar a partir de crenças desta natureza? Sou uma miserável criatura, sou um pecador, sou um merda. Essas coisas que a gente escuta por aí afora. Então, ou você encara estas coisas como verdade, e aí você acredita que é uma pessoa limitada, e aí você acredita que não é merecedora, e aí você acredita que não pode ou que não deve vencer na vida, porque a sua família é pobre, é de origem pobre, essas coisas infantis. Então, como é que eu faço, Tamer, para mudar a crença, lidar com essas crenças, resolver essas coisas? Cara, presta atenção em você. É isso. Presta atenção nas coisas que governam a sua vida. Se você sente uma cãibra, sente uma dor no pé, você vai procurar um ortopedista, não é verdade? Se você dá uma topada, você procura lá o ortopedista, ele conserta o teu dedo, ele bota no lugar, ele engessa, enfim, qualquer coisa assim. Você vai, ele manda você tomar um remedinho, não é assim? O problema é que não existe uma receita para você lidar com as dores emocionais, não é verdade? Então, reconheça a sua dor, reconheça as suas feridas, reconheça as cicatrizes que a sua vida, o caminho da sua vida produziu em você. Eu vou dar uma dica a esse respeito, se você tiver interesse, leia o livro chamado A Semente da Vitória, de Nuno Cobra, anota aí. A Semente da Vitória, Nuno Cobra. Então, Nuno Cobra diz assim, que é um tripé de anulação dos seres humanos, que são os pais, a escola e a religião. E eu falei de dois aqui, eu não falei da escola, ok? Mas professor é uma outra raça difícil, né, cara? É uma galera complicada. E como nós estamos expostos ali o tempo todo, atenção que eu vou dizer a você, hein? A escola, sobretudo as universidades e as religiões, trabalham num nível de crença que não vem ao caso, eu não vou citar aqui, mas trabalham em níveis de crenças que são doutrinadoras, ok? Então, queridão e queridona, doutrinação de qualquer ordem, de qualquer ordem, seja qual for o tipo de doutrinação, emburrece as pessoas. Por que que emburrece, Tamer? Porque tira das pessoas a capacidade de pensar, tira das pessoas a capacidade de avaliar, com base no bom senso, retira, extrai, é muito impressionante isso. Você vê o poder da crença. Isso extrai do sujeito a capacidade de pensar. Então, queridão e queridona, a sua religião, se não a sua dos seus pais, porque a dos seus pais governa o comportamento deles, para com você, na maneira como criaram você, ou criam você. Então, você que é mãe, você que é pai, queridão e queridona, cuidado, tá? com as suas crenças, porque elas estão também formando a autoimagem dos seus filhos e a maneira como eles vão se conduzir no mundo, ok? Então, questões de autoestima, questões de merecimento, tem a ver com críticas recebidas na infância, de figuras de autoridade, atenção, tem a ver com crenças religiosas, porque a gente discute qualquer coisa, né, cara? A gente só não discute Deus, né? Se você acredita em Deus, o cara é capaz de questionar qualquer coisa. Agora, se Deus disse, tá dito. É o que a gente tá cansado de ouvir, né? Deus disse, o cara é incapaz de... Bom, mas será que foi Deus que disse mesmo? Como é que... Deus diria isso? Queridão e queridona, eu vou dizer uma coisa pra você, pra você pensar sobre as questões de merecimento. Se você não é pai ainda, o dia que você... Pai ou mãe, obviamente, o dia que você for, você vai lembrar do que eu vou dizer aqui agora. Por mais difícil que seja o comportamento do seu filho, você jamais quererá, jamais imporá a seu filho um julgo, um castigo, uma punição, além da que ele possa suportar, e ou uma punição pra vida inteira. Não é verdade? Você não vai querer que o seu filho responda por um crime cometido a vida inteira, por exemplo. Então você precisa questionar o amor das pessoas que te criaram e o amor de Deus sobre você, ok? Pra você lidar com essas questões de merecimento. Então, por mais que você erra no seu comportamento, um comportamento aqui, outro acolá, a gente erra sempre no intuito de acertar. A nossa intenção é sempre positiva. E quando a gente fala de mudar para melhor, a gente merece, sim, porque a gente merece chegar na nossa melhor versão. É o que o mundo espera de nós, é o que os nossos pais esperam de nós, é o que Deus espera de nós se ele existe, e é o que você devia esperar de você, ok? Então questione, pense, questione. As pessoas são incapazes de criticar, de senso crítico sobre determinadas crenças que escutam, que ouviram e que são recorrentes na nossa sociedade, no nosso ambiente, cara. São coisas que são ditas recorrentemente e as pessoas são incapazes de ter um senso crítico, de criticar aquela merda, de discernir aquilo, sabe? Se você não é capaz de criticar, você não é capaz de avançar, queridão e queridona. Eu garanto a você que os ditos milagres, aquilo que a gente entende na sociedade ocidental como um milagre, são fenômenos produzidos por leis que nós desconhecemos, ok? Porque a lei não pode ser transgredida, a lei é a lei. As leis naturais, universais, são leis naturais e universais e não serão transgredidas, ok? E por que a ciência avança? Porque alguém teve a capacidade de questionar e você só vai avançar em direção aos objetivos que você quer de vida em relação às suas mudanças quando você for capaz de questionar a sua autoimagem, essa visão limitada, porque quando eu falo de merecimento, eu falo de uma visão limitada de si próprio. Eu falo de uma autoimagem limitada, ok? E às vezes a gente é julgado e condenado com base em crenças alheias. Isso não tem nada a ver com você. As pessoas despejam em você e você passa a acreditar naquilo, queridão e queridão. Então cuidado se a tua fé te julga, te condena e te abandona. Cuidado se as pessoas te julgam, te condenam e te abandonam. Chega uma hora que você precisa questionar se você quer continuar na vida que você está, repetindo os padrões que você repete ou avançando na direção de... Porque quando eu sou movimentado, manipulado a partir dessas referências de fora, a partir do que dizem para mim que é possível, do que dizem para mim que eu sou capaz, do que dizem para mim, mesmo que indiretamente, mesmo que sutilmente, se eu sou merecedor ou não, eu preciso questionar se isso me leva ou não aos lugares onde eu quero chegar. Eu preciso questionar se isso realmente faz sentido para mim. Pode fazer sentido para o outro, cara. Porque a sua mudança pode trazer para o outro insegurança, pode trazer para o outro frustração, que é um problema do outro, cara. É um problema dele. A questão do ciúme, da insegurança, são questões do outro e às vezes ele limita a nossa vida a partir disso. Eu tive um colega de trabalho, eu vou contar essa experiência, esse case rapidinho para vocês. Esse cara era religioso, ele adentrou uma religião aí, que eu não vou citar o nome por questões de elegância, e ele um dia disse assim para mim, Tamer, eu não nasci para ser feliz nessa vida. Eu digo, mas que papo é esse cara? Ele falou, não, nessa vida eu não serei feliz. Isso ele disse para mim textualmente. O que ele está dizendo? Eu não mereço ser feliz, ok? É isso que ele está dizendo. Indiretamente é isso que ele está dizendo. nesta vida eu não nasci para ser feliz, eu nasci para sofrer. Olha que crença desgraçada, cara. Olha que crença desgraçada. E ele escutou isso lá na religião dele, lá das autoridades da religião dele lá. Então, se a tua religião não te faz melhor, cara, não faz você se sentir melhor, não te empodera, porque quando a gente fala de capacitação, de possibilidades, de merecimento, a gente está falando de empoderamento. Se as pessoas com as quais você lida essa religião onde você está, se os caminhos onde você está não te empoderam, tem alguma coisa errada. Você precisa rever isso, queridão. Não tem mágica. Você está esperando que alguém virar uma chave na sua cabeça? A impressão que eu tenho é essa, que o cara diga para você qual é a crença, que o outro diga para ele qual é a crença dele e que o outro faça uma mágica para ele mudar a crença. Não tem jeito, queridão, queridão. Esse papel é seu, essa função é sua de prestar atenção nas coisas, identificar onde é que está a questão do merecimento, identificar onde é que está a questão da possibilidade, identificar onde é que está a questão da capacidade e você criticar isso, você questionar isso e você determinar uma coisa diferente para a sua vida. Você determinar que o seu futuro será diferente do futuro, por exemplo, ou melhor, do futuro, da vida que seus pais tiveram, da realidade limitante que seus pais tiveram. Se foi o caso, se é o caso, cara, ok? Determinar para a sua vida aquilo que você quer. Então eu estou partindo do pressuposto que você já definiu a mudança que você quer, que você já entendeu os quatro, os cinco principais passos para a mudança, que você entendeu os três erros que te pedem de mudar e agora a gente está falando de crença, ok? Então, de novo, crenças sustentam comportamentos e também sustentam mudanças. Todo comportamento, todo estado de coisas tem uma crença por trás. Cara, começa a prestar atenção em tudo, na maneira como as pessoas funcionam, na maneira como a sociedade em que você está funciona. Então você veja, o Brasil é um país enorme, de dimensões continentais, e aí a cultura sulista é uma cultura diferente da ordem. Então há culturas, dentro de culturas, há crenças sobre crenças, há crenças fundamentadas em crenças, há crenças sustentadas em crenças. Se você conseguir dissociar um pouquinho, porque isso é habilidade, você vai conseguir identificar onde é que está a crença. Isso é você conseguir olhar para a estrutura, isso é sensacional. Porque quando você identifica onde é que está e você questiona, você diz, cara, isso não tem o menor sentido, né, bicho? E aí você altera a sua crença. Tem pergunta? Então você precisa, de novo, acreditar que é possível, que você é capaz e que você é merecedor. Isso só compete a você, mesmo que tenham dito o contrário para você em algum momento da sua vida. Queridão, queridona, eu costumo dizer o seguinte, o homem é fruto do meio, obrigado, o homem é fruto do meio, eu falei aqui da importância da ambiência na formação das nossas crenças, então se liga no que eu vou dizer para você, anota aí. O homem é fruto do meio quando ele não tem consciência de si, porque o sujeito que tem consciência de si, ele é agente de mudança, o meio é fruto dele, é diferente, inverte o processo. Quando você tem consciência de si, você deixa de ser fruto do meio e passa a interferir, a produzir mudança no meio, ok? Então mesmo que tenham dito para você coisas que te levaram a questionar as suas capacidades e o seu merecimento, a sua autoestima, cabe a você agora virar esse jogo, cabe a você inverter esse processo, cabe a você mudar essa realidade e a partir dessa nova percepção, dessa nova consciência produzir a mudança. Podemos mudar a crença através de comportamento? Pode, cara, dependendo da importância do comportamento, viu, queridão? Aliás, em se tratando de pessoas, se a pergunta é pode, a resposta é sempre pode. Ou melhor, a resposta sempre é pode. Pessoas podem qualquer coisa, o que elas não podem fazer é contrariar, quebrar, transgredir as leis naturais, porque se assim o fizerem, não vai funcionar, ok? Então eu costumo dizer o seguinte, não importa se a criança sabe ou não que se meter o dedo na tomada, ela vai tomar um choque, ela vai tomar um tapa, dependendo da voltagem, tá riscada, ela morrer torrada ali. Não importa se ela sabe disso ou não, se ela meter o dedo ali, ela vai tomar aquele tapa. É fato que isso vai acontecer, ok? Porque é uma lei, não tem jeito. O comportamento é resultado da crença ou vice-versa? Sim, eu acabei de dizer agora. Quando você fala de comportamento, é que eu vou chamar atenção para outro detalhe. A experiência, eu digo isso aqui, dica do Tamer, de novo, quem tá aqui frequentemente já me ouviu falar isso. Dica do Tamer, frequentemente a experiência é maior do que a crença, ok? Então uma experiência de forte carga emocional é capaz de criar uma crença ou de quebrar uma crença, ok? Só que nós precisamos entender o seguinte, queridão, a experiência é individual e intransferível. A minha experiência, a Raquel diz uma coisa e isso eu aprendi com ela. Aprendi, quero dizer, não intelectualmente, porque intelectualmente a gente aprende fácil, né? Aprendi no coração, digamos assim. Cada um tem a sua história, cada um constrói a sua história. O que eu quero dizer com isso? O caminho que é bom para você pode não ser para mim. O caminho que é maravilhoso para você pode não ser para mim. Uma experiência determinante e marcante na sua vida para mim pode ser absolutamente insignificante. Uma experiência que definiu a sua vida, que mudou o rumo da tua trajetória, pode ser para mim absolutamente irrelevante. Então a experiência muda, a crença muda, comportamento muda a crença? Muda. Pode mudar? Pode mudar. Sim, pode mudar. Mas muda a sua. Então você tem que estar ligado que aquilo que é padrão para o outro, aquilo que é absolutamente verdadeiro para o outro, é a experiência dele, porra. É a experiência dele. E às vezes a gente se baseia em crenças criadas a partir da experiência do outro. Então, de novo, nas relações humanas os semelhantes se atraem. Então o que você tem que fazer se você precisa acreditar mais em você, se você precisa fortalecer a sua autoestima, se você precisa acreditar que é capaz, se você precisa acreditar que é possível, você precisa andar com gente que acredita nessas coisas. É óbvio. Porque se você acredita nisso, você não tirou da bunda. Isso tem a ver com os contextos em que você está, com as pessoas que você anda, nem que sejam pai e mãe. E às vezes são as pessoas da sua família que colocam você para baixo. Em geral, é o que acontece. Como dizia Jesus, o profeta não tem honra na sua pátria. Em geral, é isso que acontece. Todas as pessoas respeitam você, acham que você é foda, o teu chefe, o teu colega de trabalho reconhece a tua competência, a tua capacidade, teu pai e tua mãe acham que você é uma merda. Os de casa acham que você é uma merda e dizem isso para você. Tu vai fazer, vai ficar falando, o que eu faço? Eu sou meu pai e minha mãe. Tá bom, continua respeitando seu pai e sua mãe, continua mantendo seu vínculo com eles. Agora, você precisa manter um certo distanciamento, não é que você precisa alimentar a sua psique com coisas que vão levar você para frente, não que vão ancorar você ou puxar você para trás. Essa é uma decisão que você tem que tomar, cara. Então, crenças, nossa visão de mundo, de novo, ela tem base nas nossas experiências, ela tem base nas nossas memórias, são construídas a partir de quê? A partir das minhas relações, porra. O ser humano é um ser social. Pega uma criança, bota ela isolada, uma criança que nasce, tranca ela dentro de um quarto, ela vai crescer retardada, porque ela não vai ter conexão neural. Por quê? Porque a bainha de mielina, que é uma camada de gordura que reveste os neurônios, ela não se desenvolve a partir, ela só se desenvolve a partir de estímulos. Se você isola o ser humano, ele não é estimulado suficientemente para criar a bainha de mielina que é responsável pelos estímulos elétricos que vão de neurônio para neurônio. Então, é nas suas relações que você aprende as crianças que você aprendeu. Então, muda as suas relações, cara. Arcanjo da vida, quando as crianças são colocadas em colégios internos para mudarem seus comportamentos, isso é uma mudança saudável, pode causar traumas. Cara, colégio interno, em geral, é colégio religioso, né? E o que a religião mais faz é fuder o sujeito, é causar trauma no sujeito. Religião é diferente de religiosidade, tá, gente? Se liga nisso aí. religiões funcionam com base num tripé. Medo, culpa e ódio. Isso é legal? Isso é bom? Qual é a chance do medo da culpa e do ódio traumatizar alguém? 100% de chance. E eu não estou falando de religiosidade, atenção. Eu estou falando de religião, são coisas diferentes, ok? São conceitos diferentes. Agora, lamento para você se você não consegue ouvir isso. Está na hora de você questionar, ok? Porque você queira acreditar nisso ou não, é assim que funciona. Essa é a estrutura, sabe? Não sou eu que acho isso. Ah, o Tamer está falando de tiro da bunda. Não, não é não, queridão. Então, essas organizações, elas trabalham com base em fundamentos que são altamente nocivos. Então, de novo, leia o livro A Semente da Vitória de Nuno Cobra, depois a gente conversa. Claro que ele não é a Bíblia, só é um livro muito bom, mas que fala também desse assunto. E professor, queridão Ana, professor é muito bom tecnicamente, deveria ser. Não significa que esse cara esteja preparado para lidar com gente que em geral não é o que acontece. em geral, quanto mais conhecedor, em geral, quanto mais competente o cara é, em geral, em geral, isso sou eu que estou dizendo, não é regra, mais arrogante ele é. Ele não consegue dissociar a pessoa dele daquilo que ele sabe. Ele acha que ele é o que ele sabe. Ele acha que ele é a mente dele, que ele é o conjunto das competências dele. Não. O ser humano é muito mais abrangente, muito mais rico, muito mais complexo do que o conjunto dos seus comportamentos e dos seus conhecimentos. e às vezes falta o professor isso. Sabe? Falta o professor isso. Eu tenho uma adolescente em casa, claro, cuja educação eu acompanho desde cedo, acho que no sexto ano, no quarto ano dela, ela era bem criança. A gente foi a uma aula inaugural, eu e a minha mulher, e na aula, a gente saiu da aula, eu falei para a Raquel, eu falei, a gente vai ter problema com essa professora. Não deu outra, no primeiro mês, porque ela era louca, completamente louca. Então você bota um puta competente louco para criar seus filhos num colégio interno, você está enrolado. Você vai criar um louco, um outro louco, um outro traumatizado. Então muito cuidado. Eu, Tamer, sou um absoluto crítico do modelo educacional vigente no Brasil, ok? Ponto. Não funciona. A educação no Brasil não faz sentido nem para o aluno, nem para o professor, nem para a porra nenhuma, nem para a sociedade, haja vista a situação do Brasil. Isso é uma coisa. A outra coisa é as pessoas, do ponto de vista da competência comportamental, das habilidades interpessoais para lidar com pessoas. O que dirá a criança? Que está no momento de formação da sua personalidade, da sua estrutura psicológica, do seu caráter. E professores são um problema. Podem ser uma bênção. Podem ser uma bênção. Como eu suponho que fui para os meus alunos, procurei ser. E, ou pode ser uma maldição, né? A idade tem influência saudável nas mudanças comportamentais? Não, queridona. Eu estava falando com um aluno, um menino que é da minha equipe, que é um menino de 22 anos, muito inteligente, muito inteligente, uma cabeça. Eu falava com ele há dois dias. Falei, cara, se eu na sua idade, olha o que eu disse a ele, na sua idade, estava metido com crenças religiosas. Na sua idade, eu estava envolvido profundamente com crenças religiosas. Se na sua idade, ao invés de estar envolvido em crenças religiosas, eu tivesse tido acesso às informações que você tem, aos conteúdos de desenvolvimento que você tem, com a minha cabeça, que é parecida com a sua, a minha velocidade é parecida com a sua, a minha vida teria sido muito diferente. E eu concluí para ele, você certamente deixará de viver muitas situações limitantes que eu vivi na minha vida. certamente. Porque se aos 22 anos, ao invés de ter acesso a um conteúdo dogmático, limitante, que desperta nas pessoas as piores emoções no sentido da limitação, medo, ódio, raiva e culpa, cara. Havemos de convir, se ao invés disso, eu fosse exposto a um outro tipo de conteúdo que despertasse em mim uma alta autoestima e despertasse o meu potencial interno, porra, eu não tinha vivido tanta merda, eu não tinha comido tanto caroço como eu comi na minha vida. Então, nesse sentido, a idade, claro, quanto mais cedo eu aprendo, quanto mais cedo eu empreendo a mudança, quanto mais cedo eu acredito nas coisas que eu estou dizendo para vocês aqui, quanto mais cedo a pessoa tem acesso a esse conteúdo, melhor para ela. Mas, quando criamos, nós ouvimos muito, siga os conselhos do seu pai, siga os conselhos da sua mãe, acho que sofremos interferências em nossos comportamentos desde a infância, não? Sim, sofremos interferência desde a infância e há pais e mães que decidem interferir mesmo depois de velho, há pai e mãe querendo interferir no casamento de filho e de filha, é, queridão, queridona, há pai e mãe que não sabem o seu lugar, seu pai vai ser sempre seu pai, sua mãe será sempre sua mãe e eles estão ali para te orientar, te aconselhar numa hora que você precisar e que você pedir, não para ficar interferindo na sua vida. Às vezes é necessário você colocar as pessoas no lugar dela, vejo. Tarefa difícil de fazer, desafiante para cacete, não é nada agradável a fazer, mas às vezes é necessário porque quando o sujeito tão inconsciente não sabe o lugar dele, você tem que colocar no lugar dele, mesmo que ele seja seu pai e seu mãe. Vamos ouvir o conselho do mais velho, o conselho que faz sentido para você, né, cara? De novo, ele vai te aconselhar com base na experiência dele. Agora, será que a experiência de vida dele, sabe? porque é questionar, cara, é comparar as coisas, porra. Será que a experiência de vida do meu pai, será que o lugar em que meu pai chegou vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar? Às vezes não. Às vezes não, cara. E frequentemente não, tá? Frequentemente não. Olha para a vida do teu pai, olha para a vida da tua mãe. Teu pai é um exemplo de marido? Teu pai é um exemplo de pai? Teu pai é um exemplo de qualificação profissional? Teu pai é o exemplo que você quer seguir? Não significa, de novo, não estou dizendo que seu pai não presta, não estou dizendo que seu pai é filho da puta, não estou dizendo que você não deu absoluta, nenhum julgamento em relação ao seu pai. Seu pai teve a vida que pôde ter, com os recursos intelectuais, emocionais e psíquicos que ele teve. Então ele realizou, ele tem o caminho dele, ele tem a estrada dele. Será que a sua estrada se cruza com a dele? Porque se não, cara, de repente o seu pai foi para o norte e você está indo para o sul, cara. Então se eu estou indo para o sul, que conselho, que orientação vou pegar para um cara que não conhece o sul que só conhece o norte? O que eu vou conseguir é chegar no norte. eu vou conseguir chegar no norte. Ih, caralho, não era aqui que eu queria chegar. Claro, porra. Claro, você escutou a pessoa errada só porque era seu pai ou só porque era sua mãe. Aí a sua mãe diz para você assim, olha, queridona, homem não vale nada. Todo homem é bandido, todo homem é safado, todo homem trai a mulher. E agora? Eu não trai a minha mulher. E agora? E sou homem, até agora sou. Então, cara, às vezes a tua mãe te diz uma coisa que te causa uma crença tão limitante que ela desgraça se você acreditar naquilo, se você acreditar que todo homem é canalha, que todo homem é safado, tua vida está desgraçada. Primeiro que a chance de você encontrar um canalha é grande porque você vai ficar antenado nisso, né? Que nem radar, é foco. O meu foco está antenado no filho da puta, eu vou achar o filho da puta. Segundo, cara, que você pode achar um direitinho, né? Pouco provável, mas você vai encontrar um cara legal, sussurro, só que você vai atazanar a vida dele tanto que ele vai largar você no meio da estrada. Camila Hel... Camila Helbe, acho que é Helbe. Às vezes eu não concordo com minha mãe em determinadas situações, graças a Deus. Ela diz, tenho mais experiência, quero escutar, e eu digo que ela também pode aprender comigo. Você está certíssima. Querida, essa história de que a experiência do outro serve só no quartel, viu? No quartel é assim. No quartel é que você diz sim, senhor, não, senhor, eu quero ir embora. No quartel, a experiência do tenente é a maior que a do sargento. Se o tenente for inteligente, ele vai ouvir o sargento, mas em geral não é o que acontece, ok? Muitas coisas que carregam na nossa bagagem da vida são frutos dos ensinamentos dos nossos pais. Infelizmente, em muitos casos, as mudanças serão devagar ou não processadas. Você não acha? Querida, queridona, eu não acho nada, ok? Eu ou sei ou não sei. E o que eu sei eu posso dizer a você. A mudança acontece ou não acontece com base na vontade do sujeito. Ele é mais lento ou mais devagar de acordo com o comprometimento do sujeito, ponto. Se eu ficar com o rabo sentado na estrada, nada vai acontecer. Agora, depende do meu comprometimento em encontrar a minha melhor versão em sair da condição de passageiro para assumir o controle. Essa é a diferença. Ou eu sou passageiro, estão me levando para lá, vou eu lá. Estão me levando para cá, vou eu cá. Meu pai mandou ir para o norte, eu estou indo para o norte, mas eu queria ir para o sul, mas vou para lá. Ou eu assumo o comando da minha vida, porra. Isso é uma escolha, isso ninguém pode fazer por mim, sabe? Ninguém. É um preço, eu já falei disso aqui, é um preço, eu preciso querer pagar um preço, é um desafio, mas só cabe a mim, não cabe a mais ninguém. Crença pode ser realmente neutralizada ou o superego pode ser mais forte. O superego é o conjunto de crenças. O superego são os pais, queridona. Ninguém é mais forte, não há maior coisa mais forte que a vontade humana, bota na sua cabeça. Não há nada superior à vontade humana. Só a vontade de Deus se você acredita em Deus, ok? E eu acredito em Deus e tenho certeza que ele quer o melhor para mim. Mas a sua cabeça é só essa porque você passou por essa experiência religiosa. Se cada um tem a sua história, você é quem é hoje por causa do seu caminho. Sim, eu sou por causa do meu caminho. Mas qual é a estrutura? Esquece a minha experiência religiosa, ok? Vai para a história. Vai para a história. Todas as limitações das sociedades e limitações coletivas e limitações individuais e limitações impostas às pessoas têm base em crença religiosa, cara. A minha experiência de mudança foi porque eu questionei o padrão, ok? Tem gente que não questiona e está tudo certo. Vai ficando ali. Se está bom para você, está bom. Fica ali, cara. Se você acha que está bom você achar que é um miserável, fica ali. Acha que é miserável, está tudo certo. Se você acha que vai para o inferno, que você é um pecador, que você é um fudido, e se isso está bom para você, fica aí. Está tudo beleza, puta. Não tem problema nenhum. A gente está partindo do princípio que para você mudar padrões, você precisa acreditar nessas coisas. E aí tudo aquilo, agora falando da minha experiência, como você cita, tudo aquilo que me impedia de chegar onde eu queria chegar, tudo aquilo que me impedia de ser a pessoa que eu me tornei, que eu comecei a questionar. Se eu não tivesse questionado, eu estava lá até hoje como tem um porrilhão de gente. O que eu posso te confirmar é que essa estrutura das religiões não é a minha, não. É a de geral. Esses elementos estão. É só a gente procurar estudar a história e escutar um pouquinho o que esses caras dizem. Eu saí de onde eu estava e que para mim não estava legal. Agora muitas pessoas ficaram e estão lá até hoje. E está tudo certo, ok? Está tudo beleza, está tudo sussurro. Agora, se você quer mudar, se você quer mudar, eu queria mudar a pessoa que eu era e eu precisei dar esse passo. Agora, se as pessoas são o que querem ser, eu não sei, tem que perguntar para elas. Nossos pais são modelos ou alertas, né? Exatamente. Nossos pais ou são referências ou são alertas. E mais, o seu pai pode ser referência num aspecto e ser um alerta no outro. Então ele pode ser um excelente profissional profissional e não só no que diz respeito, eu não estou falando da técnica que ele domina, eu estou falando do comprometimento dele, da seriedade profissional dele, eu estou falando de qualidades comportamentais. E pode ser um péssimo marido, por exemplo. Então a gente tem que saber também fazer isso, né? E aí entra a história da religião também. Você reter o que é bom, você conseguir fazer isso, entendeu? Você conseguir, em geral, as pessoas não conseguem. Porque não questionam. Os limites impostos, sobretudo na infância, não criam pessoas limitadas? Claro. Queridão, bota uma coisa na sua cabeça. Em geral, não é a realidade que nos limita. É a nossa percepção da realidade. Claro que nós estamos num país desigual? Sim. Claro que nós estamos num país preconceituoso? Sim. Claro que nós estamos num país injusto? Sim. Então, o Brasil é um país racista? Sim. O Brasil é um país desigual? Sim. O Brasil é um país de ladrão? Sim. Porque os caras estão lá roubando, roubando. E essa é a história do Brasil, né? Desde que essa porra desse país foi fundada. Isso é histórico. Tá certo? Então, há limitações reais para um negro, para uma mulher negra, pobre, macumbeira, homossexual. Claro que as circunstâncias são muito mais difíceis do que para mim, que sou homem, que sou branco, que sou heterossexual. Embora eu seja macumbeira. Ok, queridão, queridão? Isso é real. Isso é indiscutível. Agora, pode ser que a mudança para ela seja mais difícil do que é para mim, mas não é impossível. Ou ela se conforma com as circunstâncias, ou ela vai para a luta para produzir as mudanças na vida dela e, quiçá produzir mudança no modelo social vigente na visão de mundo da sociedade preconceituosa, racista, homofóbica, que é a sociedade brasileira. Que verdade é essa? Ou eu fico plantado na limitação real, ou eu saio da zona de conforto, que de confortável não tem nada, e vou para a briga, no melhor sentido da palavra. É uma escolha. Essa escolha é minha. Esta é a verdadeira alimentação, sabe? Esta é a verdadeira alimentação. Eu conheço algumas pessoas, inclusive o Alton Sampaio, que é meu aluno, enfim, esteve aqui, não sei se está assistindo a gente, que saiu da favela e hoje é um homem bem sucedido que mora numa casa de frente para uma hora em Cambuinha. Porra, como é que será que ele conseguiu isso? Um homem que fez curso superior. Como é que ele... Dois ou três universidades, sei lá, como é que ele fez isso? Se ele conseguiu, por que é que qualquer pessoa que vem de comunidade não pode conseguir? As histórias são diferentes, os caminhos serão diferentes. Agora, de novo, a minha alimentação é mais, sabe, mental, emocional do que real. Porque a alimentação real a gente resolve, cara. Sabe? Então, eu preciso de um cara de marketing, eu não sei marketing, eu contrato. Eu não tenho dinheiro para contratar, eu faço uma permuta. Eu resolvo. Questões práticas, eu resolvo. Ou melhor, o outro pode resolver por mim, né? Eu tenho um problema, mas preciso de um psicólogo. Vou atrás do psicólogo. Pô, eu não tenho dinheiro para pagar. Sei lá, faço uma permuta. Eu tenho alguém que resolva esse problema. Agora, as minhas questões emocionais, só quem pode resolver sou eu. Ninguém pode fazer por mim. Esse aqui é o problema. O problema é que as pessoas, em geral, não questionam. Elas ficam plantadas ali naquela situação. Não sei exatamente o autor, mas guardei. Passamos uma infância inteira dando limites à criança e depois passamos a vida adulta buscando vencer as limitações. Inteligentíssimo isso. Anota aí, dica do Tamer, abre aspas. O princípio da cura é o reconhecimento da doença. Fecha aspas. O princípio da cura é o reconhecimento da doença. Você só vai produzir a mudança na sua vida se você identificar aquilo que precisa ser mudado. E às vezes, você precisa identificar uma coisa dolorosa, bicho. Às vezes, você precisa olhar para o seu preconceito e aquilo pode ser doloroso para você. Algo que você não reconhecia. O que é reconhecer? Conhecer de novo, conheceu novamente. Era algo que você não identificava na sua visão de mundo, no seu padrão, no seu comportamento, nas suas crenças. E aí, a vida te mostra ou alguém te mostra ou o universo te mostra e aí você tem que... Ou você reconhece aquilo para mudar ou você... Porque enquanto você ignorar, não há mudança. Não, querido. Enquanto você não se permitir ser vulnerável para lidar com a dor de ser quem é, para lidar com o julgamento do outro pelo fato de você ser quem é, você continua fudido. Essa coragem... E esse compromisso é meu comigo, não é com o outro, cara. Então, eu parto do princípio que você quer ser uma pessoa melhor. Eu parto do princípio que você quer ser a sua melhor versão. Eu parto do princípio que você quer deixar de ser conduzido para conduzir a sua vida, ok? Então, partindo desse princípio, você, se quiser, de fato, você precisa identificar na sua vida aquilo que precisa ser mudado, aquilo que é limitante, cara. E só você pode fazer isso. Às vezes, o mundo está te dizendo, cara. Às vezes, o mundo está te dizendo. Às vezes... Por isso que o feedback é um ato de amor de quem dá e um ato de inteligência a receber. Mesmo que o feedback seja mal dado, se você é um inteligente emocional como eu, você vai saber extrair o que é bom desse feedback, ok? Para você mudar aquilo que precisa ser mudado em você, que é algo que, às vezes, você não reconhece. Como, por exemplo, o seu preconceito, a sua homofobia, que vem, em geral, de crença religiosa. Eu não vou discutir isso aqui com você porque eu não tenho chance, mas vai procurar na história, caralho. Vai ler a história. Então, queridão, queridona, a pessoa que você é é muito mais ampla, muito mais rica, muito mais complexa do que você imagina. e essa sua auto-percepção é pobre. Então, quando eu falo de mudar, não é mudar você, é mudar os seus comportamentos, os seus padrões limitantes para que você chegue na sua melhor versão, para que você enxergue a sua melhor versão, para que você transforme a sua vida de lagarta e de crisálida em borboleta, para que você possa voar mais alto. Então, de novo, dica do Tamer, que eu digo sempre, o que é borboleta se não a melhor versão da lagarta? Borboleta não nasce de borboleta, borboleta nasce de lagarta, ok? Então, você precisa reconhecer a sua condição de lagarta ou de crisálida, que é um pouquinho melhor, reconhecer que tem um casulo aí que você tem que descascar, você tem que fazer força para romper o casulo, não sei o que eu vou fazer isso para você, porque não é possível. Nova dica do Tamer, não existe mudança dentro da zona de conforto, ponto. mesmo, para que haja mudança na zona de conforto, você precisa lidar com o novo e sair da zona de conforto. Permitir-se ser vulnerável de lidar com aquilo que você desconhece, com aquilo que você não sabe o que é. É só assim que funciona. Bota na sua cabeça, não há mágica. A mudança é um processo, dica do Tamer de novo, não um fenômeno. Dica do Tamer, a mudança é um processo, não um fenômeno. Quem está procurando mágica, quem está procurando panaceia, não é aqui, não é aqui. E se tentarem vender isso para você, estarão mentindo para você. Mudança é um processo de identificar todos esses elementos que eu venho trazendo ao longo das minhas falas e você terá coragem e o comprometimento de identificar o que precisa ser mudado e partir para a briga, partir para a mudança. É você que tem que mudar você. não vai ser o seu psicólogo, não vai ser o seu treinador. O máximo que a gente vai fazer, cara, é dizer para você, ó, tem um negócio aqui que precisa, isso aqui você precisa ver, aquilo ali você precisa ver, tem qualquer coisa aí e você tem que querer, tá? Porque se você não quiser, a gente não faz mágica, não. Falou? Obrigado a você que me acompanha, que me acompanhou, que está comigo aqui. Use e abuse das dicas do Tamer, mas por favor, dê os créditos, ok? Porque quando você não dá os créditos, eu não atinjo mais pessoas e esses cocoutes aí fora que costumam roubar as minhas frases vão ficar à vontade para fazê-lo, ok? Então você citando a fonte já vai ser mais desafiante para eles. Então muito obrigado a você, muito axé na sua vida. Salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Grande abraço. Valeu, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.